dica. Cara, a primeira dica é tu usar um negócio chamado de Smart Autoplay. O que é o Smart Autoplay? Quando a gente tem um VSL e a pessoa, pra ela comprar o teu produto, ela tem que primeiro ver o teu VSL. Se ela não ver o VSL, a chance dela comprar é diminuir um pouco. Então, uma coisa que tu pode fazer é ajudar a pessoa a ver o teu VSL. Dar um empurrãozinho pra ela poder consumir aquele conteúdo ali e eventualmente comprar de ti. E um jeito de fazer isso daí, de fazer com que a pessoa consuma o VSL, é simplesmente colocando um Autoplay no VSL. Então, quando a pessoa chegar na tua página, vai tocar automaticamente ali o VSL e a pessoa vai consumir o VSL e vai ser um incentivo a mais. O problema disso daí é que, bom, isso aqui tá recomendado geralmente pra ofertas de front-end. Então, aquele produto que a pessoa vai comprar pra conhecer a tua marca. E em mídias menos agressivas, eu gosto de usar, então eu não uso isso aí no Facebook, porque eu tenho, hoje em dia eu sou do bem, então eu não trabalho mais com tomando bloqueio do Facebook, eu já tomei muito bloqueio do Facebook. Vocês aqui que nunca tomaram bloqueio e tal, vocês não sabem o que que é tu acordar e tu perder um BM com 800 contas de Facebook. É complicado. Mas, enfim. Então, uso mais em Google e Native também. Só que o problema, tá, do Autoplay é que, como vocês podem imaginar, os browsers, eles não gostam disso. Então, o Google não gosta disso, o Google Chrome não gosta disso, etc. Então, eles vão te bloquear e não vão permitir que tu passe aquele Autoplay ali. Consequentemente, o Autoplay não funciona. Então, qual que é o legal do Smart Autoplay? O Smart Autoplay, ele é um código que depois, tá no final aqui dessa palestra que eu vou passar pra vocês, mas ele é um código que tu coloca na tua página, ele vai detectar se o teu browser vai permitir Autoplay. Se ele permite Autoplay, ele toca Autoplay e aumenta a tua conversão. Se ele não permite Autoplay, ele vai fazer um negócio que é o seguinte. Ele vai aparecer uma imagem na tela do teu VSL que vai ter escrito assim, clique aqui pra ver o vídeo. E daí, a pessoa, quando ir atrás, vai tocar o VSL. Quando a pessoa ver aquilo ali, vai criar um senso de urgência na cabeça da pessoa, de forma que a pessoa vai pensar, nossa, o vídeo já começou. E aí, ela vai clicar no botão pra ela ver o vídeo, afinal, ela tá perdendo o conteúdo do vídeo. E aí, com esse senso de urgência, a pessoa vai clicar. O VSL daí, ele vai reiniciar desde o começo. Então, a pessoa não vai perder nenhum segundo do conteúdo. E ela vai pegar e vai conseguir assistir o VSL na íntegra e a chance dela converter vai ser maior. Na prática, tá, pessoal? Eu vou dar um exemplo pra vocês de como que fica isso do VSL de vocês. Esse é um VSL de um rapaz aí do mercado. E ele tá vendendo suplementos pra cachorro. Então, o vídeo tá mais ou menos isso aqui tudo. E aí, quando a gente chega, isso aqui é tráfego do Facebook, tá? Então, a pessoa vem do Facebook, clica ali e vai chegar nessa página aí. E vai aparecer isso aqui, ó. Seu vídeo já começou. Clique pra continuar. Os cachorrinhos aqui, eles vão tá comendo a raçãozinha. E o VSL vai começar falando sobre a lead. Vai falar algo mais ou menos assim. Olha, seu cachorro, se você quer que ele viva mais, tal, beijo verde, etc. E aí... Alguém pode pegar uma água pra mim, por favor? Alguém da operação aí? Obrigado, Gabi. Aí, beleza. Vai aparecer isso aqui. Cara, isso aqui vai criar um senso de urgência na cabeça da pessoa. A pessoa vai clicar e vai ver o VSL. Então, muito simples, muito idiota. Mas, pessoal, a gente tá trabalhando aqui, tá? Com vendas de impulso. Então, a pessoa vai ser impactada pela tua mensagem de vendas e vai realizar a compra na hora. Por isso que é muito importante essas técnicas. Porque tu vai conseguir aproveitar o teu tráfego de maneira melhor. Então, se vocês fizerem isso, tá? De acordo com os testes que eu fiz na Neolife, que a gente testa muito, muito, muito. Toda semana tem muito teste rolando. Obrigado, Gabi. Beleza. Bom, de acordo com os testes que a gente fez, tá? Só isso, só essa brincadeirinha idiota, boba, tu vai aumentar tua conversão de 40% a 50%. Tem casos que já aumentou mais, tá bom? Só que a gente tava usando um player zoado. Era o YouTube lá, pesado, com fogo de tráfego e tal. Mas eu acho assim que quem for fazer VSL, quem usa VSL aqui deve usar Vimeo ou talvez YouTube. Mas quem simplesmente ao trocar, tá? Colocando essa função do SmartShotoplay, provavelmente vai ter um aumento mais ou menos isso daí. Talvez uns 40, 50, talvez 30. Não sei como é que vai ser direito, mas vai ser uma mordem grande, tá? E tipo, isso aqui, com o mesmo investimento de tráfego, é tudo igual. Só adicionando esse boostzinho aqui no VSL de vocês. Então, cara, isso aqui é dinheiro que as pessoas deixam na mesa, sabe? Olha... Obrigado.